E aí galera, beleza? Esse vídeo aqui é pra você que quer usar o novo Play do Youtube E não conseguiu de modo algum Então, se liga aí, roda a vinheta! Galera, vamos lá! Primeiramente a gente vem aqui, ó No seu navegador aí qualquer, beleza? E aqui eu vou estar deixando o link na descrição Pra essa página aqui do teste Youtube Como vocês estão vendo ali em cima Vocês vêm aqui usar o novo Player, beleza? Aqui, você já clicou Eu vou lá na minha página direto, lá no meu canal Que eu vou no vídeo aqui E como vocês podem ver E aí galera, tudo bem com vocês? Tá aqui o novo Player do Youtube Que ele carrega muito mais rápido, galera Então foi isso aí Não esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like se gostou, beleza? Vai estar ajudando muito aí E é isso Esquece de logo Não, não esqueci Então é isso aí pessoal Valeu Deixe seu like Como é de qualquer dúvida Falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma